Receba esta oração e veja o que Deus pode fazer por você neste momento. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez diante da Tua presença. Estamos aqui, Senhor, unidos em fé, junto com todos os nossos irmãos que Tu trouxeste até este momento de oração. Nós sabemos, Senhor, que a nossa unidade na Tua presença pode tocar o Teu coração neste momento e trazer à existência milagres extraordinários sobre a vida de todos que estão aqui fazendo esta oração. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Deus, que Tu és maior que todas as circunstâncias contrárias que têm vindo sobre as nossas vidas. É confiando no Teu agir que estamos aqui. Olha agora, Senhor, para cada vida e cada coração que está aqui entregando tudo na Tua presença. Olha, Senhor, para as aflições desta pessoa. Sonda agora, Senhor, o mais profundo desta alma, que ela veja pelos olhos da fé que Tu já estás operando em favor dela. Te peço, Senhor, que todos os ambientes onde essas pessoas estão fazendo esta oração, neste momento, sejam transformados pela Tua presença. Desce agora, Senhor, com a Tua unção de cura sobre a vida desta pessoa. Muitos aqui, Senhor, precisam de um milagre na Sua saúde. Muitos, Deus, estão desenganados pelos médicos, mas nós cremos que, neste momento de oração, essa realidade que foi decretada sobre a vida desta pessoa será transformada pelo Teu poder e pela Tua presença. Por isso, Senhor, agora eu entrego a vida desta pessoa que está passando por isso neste exato momento. Eu repreendo, na autoridade do nome de Jesus, na Sua vida, toda a enfermidade. Declaro a bênção completa sobre a Sua saúde. Que cada célula do seu corpo seja tocada agora pelo poder de Deus e, onde havia uma enfermidade, que ela seja repreendida agora e que a saúde plena, vinda dos céus, habite em você. Deus está aqui. A unção dEle desce sobre a sua vida como um manto e te cura do alto da cabeça à planta dos pés. Não duvide agora. Apenas sinta o poder de Deus fluir em você neste momento. Confirma agora, Senhor, neste coração, a Tua cura. Libera, Pai, em nome de Jesus, todos os movimentos que estavam paralisados até este momento de oração. Que cada órgão do corpo desta pessoa seja curado agora pela Tua unção. Você que está ouvindo a minha voz, creia com todo o seu coração a bênção de Deus chegou até você neste momento. Nada pode impedir o que Deus está operando em você. Simplesmente receba de Deus a Sua bênção agora. Nós cremos, Senhor, na Tua cura e na Tua ação. Que grandes testemunhos, Senhor, sejam dados aqui nos comentários desta oração. O poder de Deus te abençoa neste momento e tudo aquilo que era impossível para você se torna possível agora, porque o Deus Todo-Poderoso já está agindo em seu favor. Agora, Senhor, eu clamo por todos que estão aqui, que sofrem de ansiedade ou temores noturnos. Que tudo, Senhor, que tem causado aflição neste coração, que tem tirado o sono desta pessoa, seja repreendido agora. Coloca, Senhor, os Teus anjos ao redor desta vida. Que ela seja guardada em todo o tempo pela Tua poderosa presença. Que os Seus anjos, Senhor, se acampem ao redor dela agora. Que todas as armadilhas do mal armadas contra a alma dessa pessoa caiam por terra agora. E que a Tua paz, Senhor, entre em cada vida que está aqui fazendo esta oração com fé neste momento. Receba agora a paz que excede todo entendimento em você. Que a alegria de Deus preencha o seu coração e que todos os vazios da Sua alma e do Seu espírito sejam preenchidos pela presença de Deus agora. Eu Te peço, Senhor, que Tu envolvas e abrace de forma sobrenatural esta pessoa que está aqui. Que ela sinta agora, Pai. Que Tu estás presente com ela e que todos esses sintomas do mal sejam repreendidos e que ela possa descansar neste momento, tendo a certeza que ela pode dormir tranquila, sabendo que Tu estás guardando a vida dela em todo o tempo. Envolve-a, Senhor, agora com o Teu amor. Em nome de Jesus, que ela sinta o calor do Teu abraço. Coloca, Senhor, neste coração a certeza de que ela não está sozinha na Sua jornada e que ao final desta oração ela sinta a Tua paz fluindo dentro dela. Eu Te abençoo agora. Na autoridade do nome de Jesus e declaro a libertação completa sobre a Sua vida e sobre a vida de toda a Sua casa e Sua família. Que todos os laços de separação que possam ter se levantado contra a Sua casa e Sua família caiam por terra agora. Todos os laços de vícios, opressões ou qualquer outro tipo de cadeia sejam quebrados agora pelo poder de Deus. Onde a minha voz estiver sendo ouvida neste momento, onde esta oração estiver sendo feita, grandes milagres e libertações se tornem reais na autoridade do nome de Jesus. Esta oração foi feita pensando em você, sim, você, que chegou até este momento de oração. Agora saiba que Deus tem um propósito para operar na Sua vida. Deus quer te ver livre de todas essas opressões e tudo o que te aflige. Lance agora sobre Jesus todo o fardo que está sobre Seus ombros. Ele te aliviará. Olha agora, Pai, para esses corações que estão fazendo esta entrega diante de Ti. Cada uma dessas pessoas, Senhor, precisa de alívio na sua vida para poder prosseguir. Então, Senhor, eu te peço agora que todo o fardo que essa pessoa tem carregado seja trocado pela Tua presença. Que ela viva a partir deste momento, a partir desta oração, uma vida leve, repleta da Tua presença em cada instante. Que todos, Senhor, que estão aqui possam caminhar com confiança diante de Ti, sabendo, Senhor, que estão guardados e protegidos por aquele que tem o controle de tudo nas Suas mãos. Receba, em nome de Jesus, sobre a Sua vida, uma bênção especial para toda a Sua família. Através da Sua vida, Deus está alcançando agora cada um dos Seus que está distante. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus estão sendo tocadas agora pela Sua entrega aqui, neste momento de oração. Deus está usando a Sua vida como instrumento para que toda a Sua família e Sua casa sejam salvas. Nós sabemos que não existem limites para o Teu poder. Por isso, nós cremos, Senhor, que esta obra está acontecendo neste exato momento. Nós oramos agora, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando desertos que parecem intermináveis nas Suas vidas. Eu sei, Senhor, que Tu não as tens abandonado em meio a esse deserto, mas essas pessoas, Senhor, precisam de uma resposta Tua, e elas precisam sentir que Tu estás bem perto dela para que elas tenham força, Pai, para vencer e alcançar a vitória que Tu tens preparado para cada uma delas. Fortalece, Senhor, agora as mãos que estão cansadas de tanto lutar. Que hoje ainda elas recebam de Ti a certeza no seu coração de que elas vencerão este deserto e de que elas verão a Tua glória depois de tudo. Traz à existência, Senhor, os sonhos que há muito tempo estavam esquecidos neste coração. Surpreenda agora, Pai, esta pessoa com o Teu milagre. Eu abençoo você e profetizo sobre a sua vida a prosperidade de Deus em todas as áreas. As janelas do céu se abrem sobre você neste momento de oração, e Deus torna a realidade o impossível diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, receba cada uma das bênçãos proféticas desta oração, e que você veja e sinta Deus presente com você em todo o tempo. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a todos. e se inscreva no nosso canal. E se inscreva no nosso canal.